Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para falar sobre o centroavante argentino que o Grêmio está negociando a contratação. Antes de trazer todos os detalhes, eu vou te pedir para deixar o seu like aí no vídeo que é importante para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal, vem fazer parte aqui do canal, me dá essa força, me dá essa moral para que eu possa seguir crescendo por aqui. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom galera, o Grêmio que está negociando com o centroavante argentino Diego Churim, 30 anos de jogador do Serro Portenho do Paraguai. A informação inicial foi do colega Jeremias Werneck do Portal UOL. Eu até tentei contato com o empresário do jogador nessa noite, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não consegui nenhum tipo de resposta. O Diego Churim, que tem 30 anos, jogador do Serro Portenho, em 2020, disputou 20 jogos e marcou 7 gols. Curiosidade, o Diego Churim jogou contra o Grêmio na Libertadores de 2018. Esteve naqueles dois jogos do Grêmio pelo Serro Portenho na fase de grupos daquela competição. Diego Churim, que é um jogador alto, de imposição física, 1,87m, e não fugiria das características do Diego Souza. Então o Grêmio busca um jogador para disputar a posição com o Diego Souza de características muito parecidas. Então essa informação trazida pelo Jeremias Werneck, o Grêmio já estaria numa negociação até num estágio mais avançado com o Serro Portenho, que inicialmente pediu 2 milhões de dólares pelo Diego Churim, cerca de 10 milhões de reais. E o Grêmio conseguiu baixar esse valor, já que não estava disposto a pagar esses 2 milhões de dólares. Não se sabe ao certo valor que o Grêmio ofereceu e já estaria avançado com o Diego Churim. A informação do colega Bruno Flores da Rádio Grenal é de que esse jogador também tem uma negociação em andamento com um clube da Europa. Tá bom, galera? Um vídeo mais curto para trazer uma informação bem importante do Grêmio. Tem aí um possível reforço do Tricolor nessa janela que abriu na última terça-feira, dia 13, negociação em andamento com o Diego Churim, jogador de 30 anos, 1,87m, jogador do Serro Portenho argentino, jogador do Serro Portenho do Paraguai. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vou deixando seu like aí, se inscrever no canal e fazer parte aqui para me dar essa força para que eu possa seguir crescendo por aqui. Para quem quiser me seguir no Instagram, arroba repórter melo com dois L's, no Twitter, arroba S melo com dois L's, Lucas. Tá bom, galera? Grande abraço!